Alô! Olá, olá! Warming up! Oi! Já entrou! Já tá entrando, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Olá, queridos amigos! Come in, come in! Come in to my home! Olá, olá! For Judith, waking up early! Olá, tudo bem? Vamos ver quantos países estão aqui conosco hoje! Vamos ver quantos países estão juntos! Oi, tudo bem? Estou conseguindo ler! Meus olhos acho que estão melhorando! Hello! How are you? I hope you are fine! This is our fourth meeting! Four weeks, are we breathing together? Quatro semanas já estamos trabalhando, respirando juntos! Não é uma maravilha? Muito bom! Hello! Hello! Os brasileiros que estão levantando cedo! Já sei que tem gente de Rondônia levantando às oito e meia, nove e meia! If you are in Australia, it's later! Você está na Europa! Alemanha! Hello! Guten Tag! Aus Deutschland! Jemand? Alguém? Habla espanhol? Bonjour! Tudo bem? Vamos juntar as energias para respirar juntos! Oi! Tudo bem? Hello! Hello! If you are from another country, just tell me where you come from! I know there's Kaliningrad! Oi, Rolf! Minha mãe! Minha mãe também está aqui! Isn't it wonderful? Isn't it wonderful? Thank you for coming! I hope these kind of breathing exercises are helping you! So tell me, how is helping your life? Diga pra mim se vocês estão gostando, o que está mudando na vida de vocês! Because I think breathing is so important! Eu acho a respiração muito importante, vital! We all need oxygen! Our cells, our brain, our heart! Todo nosso corpo precisa de oxigênio! Oi, pessoal! Tá bem legal isso aí! Muito bom! Hello, dear friends! Did you see my last video? Você viu meu último vídeo anunciando o Breathe and Greed? Did you like it? Você gostou? I laughed so much doing this video! Eu ri tanto fazendo esse vídeo, vocês não podem imaginar! Eu vou botar um making of! I will post a making of! Of this video in my Instagram! You cannot imagine! I had so much fun! Luckily it was warm! Felizmente estava um dia quente pra tomar o banho, né? Mas eu me divirto! Espero que vocês também! A ideia é assim! A gente levar a vida assim leve! To make life a little bit lighter, né? So let's fill our lungs with air! So we can float! Vamos encher os pulmões de ar pra que a gente possa flutuar pela vida! Não é? Ok, let's see! Let's start slowly! So, bem-vindos ao nosso quarto Breathe and Greed! Muito... Welcome to our fourth meeting! So I'm already, I think, two months in isolation! But I'm not isolated! Vocês também não estão isolados, né? Estamos todos conectados, não é? Então tá! I'm gonna start the exercise! I'm gonna just tell you exercise for singers Because we work with our lungs And our lungs have to be very stable Nossos pulmões, cantores, tem que estar bem abertos, bem controlados Nós vamos esticar, controlar, abrir as costelas We are gonna open our ribcage Para estender o nosso diafragma E o diafragma vai ficar bem estiradinho e vai controlar o ar Our diaphragma is gonna be expanded And we are gonna control more our air So, the secret of the breathing is how to breathe out Como respirar, expirar Como expirar A expiração é a mais importante foco dos cantores And the exhaling is our focus So, we inhale, but how we are gonna exhale That's gonna make the big difference Então tá! Vocês inspiram pelo nariz E expiram pela boca Inhale through the nose Exhale through your mouth Like you are blowing a candle Remember the candle? That was good, huh? I hope So, we are gonna make a greet Let's feel the energy of everybody who is here in this virtual world together Vamos sentir a energia e vamos inspirar Like a big hug Bring to yourself Once more Inspira E te dá um abraço Once more All the air in the world Todo o ar E te dá um abraço A hug Oh I love me I love me I love you I love you I love you Ok So, this time I have a chair Nós vamos trabalhar com uma cadeira Porque a cadeira Everybody can do Old, young You're gonna feel relaxed You're not gonna feel tired Please, don't exaggerate If you don't feel well Just take a break Ok? Se você não sentir bem Muito A Toma uma pausinha Não vamos forçar a situação Ok, let's go What I feel Vamos sentar na cadeira Na pontinha da cadeira In the tip of the chair Ok? We're gonna sit In the tip of the chair Because Like that Is not good Like that In the tip of the chair Ok? Na pontinha da cadeira Ponha a mão na barriga And now Inhale with your nose And exhale with your mouth Inhale Air in the belly Exhale Press the belly Inhale Inspira Solta a barriga Expira Empurra a barriga From the side Inhale Big belly Exhale Inhale Exhale Exhale Inhale Inspira Expira 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 So it means So it means It means You're gonna Press your belly When you Expira Inspira enche a barriga, expira, empurra a barriga, now we're gonna do a little wave, vamos fazer uma ondinha, inspira, expira, with your feet on the ground, feet on the ground, inhale, exhale, inhale, exhale, inspira, solta o ar pela boca, inspira, exhale, mais uma vez, once more, inhale, exhale, very good, continue, stay in the chair, so we're gonna do exercise now, holding the breath, like I told you, holding the breath is a big training for your lungs, so I'm gonna explain how you do it, eu vou fazer o exemplo, vocês tem que segurar o ar, dessa maneira, pra treinar os pulmões, então, eu vou fazer uma vez, I do one, one time, you inhale, segura, hold, exhale, you see, vamos trabalhar, vamos trabalhar, ok, like we are diving, como se a gente estivesse mergulhando, ok, inspira, hold, segura, 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 solta, once more, once more, let's do once again, inspira, inhale, hold, segura, segura, aqui, segura, hold, exhale, exhale, yes, take a little pause, uma pequena pausinha, pequenininha, né, mais uma vez, ok, when you hold your breath, quando você segura o ar, presta atenção que você está abrindo o tórax, pay attention that you are open your tórax, when you hold the breath, ok, let's do it, inhale, in, inspira, hold, segura, abre, open, solta o ar, once more, inhale, hold, segura, 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 hold, hold, exhale, that's hard work, ok, once more, because I love this exercise, so pay attention that you are holding your breath with your muscles, presta atenção que você está segurando o ar com os músculos do abdômen e das costelas, das costas, once more, the last time, let's do it, let's dive, vamos mergulhar, inhale, inspira, exhale, segura, 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 hold the breath, segura o ar, once more, exhale, once more, mais uma vez, porque eu errei, inhale, hold, segura o ar, exhale, ok, very good, very good, now we're gonna do some relax for your, our shoulders, né, because our shoulders, they hold the whole tension, né, now we're gonna make it long, so you can stay on your chair, você pode continuar a cadeira, nós vamos fazer exercício para relaxar os ombros, ok, eu vou fazer uma vez, inspira, lá pra cima, exhale, solta o ar, e roll the shoulders out, and hold like you're holding a bag of potatoes, segura, quase segurando um saco de batata, assim, sentar, sentar as costelas nas costas, we're gonna support our heart, like, like we are holding our heart, like a baby, ok, so you up, roll down, and hold the baby, once more, salt wash, air out, inhale, up, and roll down, roda pra trás, e segura o nenê, solta o ar, levanta um pouquinho, vamos soltar esse corpo, stand up a little, shake, 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 very good, now we're gonna do another exercise, vamos fazer um outro exercício, que é pra abrir também as costelas, now you're gonna sit down, you're gonna sit down like you are a boss, like you are a mafia boss, mafiolete, you know, yo, vamos sentar como se fosse um chefe da mafia, né, com a mão pra dentro, com as mãos, assim, ok, like you are a bulldog, like you are a, como se fosse um cachorro bulldog, né, ok, relax your shoulders, relaxe os teus ombros, e agora nós estamos fazendo um exercício muito legal, que é com a barriga, we're gonna make movements with your belly, belly dance, in that position, ok? So sit in the tip of the chair, na putinha da cadeira, bulldog, bulldog, ok, now inhale, deixa a barriga cair, e agora ah, muito bom então, estamos movendo a nossa barriga movimentando essa barriga exercício uma vez Bulldog inhale, inspira e agora ok, loosen up eu show you from the side eu show you from the side so you have to bend a little inhale and ok relax did you feel it? did you feel your belly moving? your belly has to move here's our power you know I show you a drawing I made a special drawing for you to show what I'm working you know I'm working like that like a triangle here is your ribs eu estou trabalhando assim essas são as costelas né tá vendo que simpática essas são as costelas e aqui é o abdominal e o abdominal é o nosso motor se você pensar assim aqui abre e aqui impulsiona here you open and here you press so that is our love triangle you know é o nosso triângulo do amor do ar então, fiquem na cabeça essa imagem aqui que vocês estão trabalhando essa abertura e essa impulso 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 da barriga vocês sentiram o bulldog? did you feel the bulldog working? yes so that's excellent to activate this this movement now I'm gonna do my god the time flies oh my god ok so I'm gonna do exercise that's very nice vou fazer um exercício que é muito legal vocês pegam a cadeira if you need a support you can use like that if you have a chair with arms you can hold the arms on the chair we are making an exercise sitting and standing up o nosso exercício vai ser sentando e levantando importante é e eu inspira pelo nariz e solta pela boca you inhale through the nose and you exhale through the mouth so we're gonna do like that we're gonna sit inhaling nós vamos sentar inspirando nós vamos sentar e nós vamos pensar no triângulo aqui nas costelas e nós vamos levantar expirando and we are gonna stand up exhaling and we stand up you're gonna feel here down these muscles work quando você levantar você vai sentir esses músculos abdominais trabalhando ok solta o ar air totally alto now inhale inhale inspira hold good and now exhale exhale you're gonna feel here ok once more é um pouquinho complicado vamos fazer mais uma vez inspira e senta e agora levanta expirando and all the power comes from this part ok just tell me if you like it once more air totally alto up inhale inhale inspira abre costela muito bem e agora pressiona a barriga relax a little that's very intense sometimes we do this exercise singing when you have a high note you sit just to feel the body working algumas vezes cantando a gente faz esse tipo de exercício porque ajuda a sentir a ver como é que o ar está funcionando once more our two last times ok solta todo o ar all the air out inspira inhale segura a cadeira senta very good stay there relax inhale inspira e agora levantar soltando o ar go up blow in the air exhale okay once more inhale open and sit like oh my god I'm gonna fall oh sit relax inhale inspira and solta o ar e levanta ssssssshhh once more inhale ssssss one more exhale inhale senta, solta o ar, levantando ok, agora relax put your hand on your belly relaxa, põe a mão na sua barriga e sinta a ondinha de ar feel the wave of air you see, it's hard work breathing up trabalhando a musculatura very good now we're gonna make a last greet you press here like you're praying pressionando como se estivesse fazendo uma oração e relax feel the energy feel your body opening sinta energia sinta a paz feel the wave everything is gonna be alright you are taking care of yourself you are breathing for your life você está cuidando de você você está cuidando da sua vida respirando pela vida okay, let's give take the energy and bring for you and blow it to the others once more inspira and hug yourself and hug yourself with the air and give energy to the others thank you very much I hope you like it I don't know how long I'm gonna do this but it's been really really fun eu estou adorando dividir esse momento com vocês mandem notícias mandem suas impressões e prestem atenção na vida cotidiana como vocês estão respirando qual é a qualidade da respiração do ar take care take care of yourself send me your opinions how your life is changing and pay attention how you breathe and with the quality of your breathing how is changing your life stay well and I hope we're gonna meet once personally take care muito obrigada por estar aqui o dia passou have a nice Sunday have a great Sunday tenha um domingo bonito muito obrigada muito amor pra vocês thank you for watching and let's breathe and let's sense this world and this air around us positive energy vamos mandar apreciar que nos circula muita energia positiva obrigada queridos um beijo pra vocês thank you so much take care and see you next time bye bye I'm gonna put my glasses let's see gracias guten zon tag oi tudo bem vou ler umas mensagens deixa eu ver umas mensagens tudo maravilhoso pra sua família também que as suas famílias estejam bem muito obrigada olha tô lendo as mensagens Marisa Rottenberg ai que linda hello beijos have a wonderful Sunday you too Cris também take care of yourself eat well you are eating fresh vegetables você está comendo vegetais oh vamos ver vamos ver quem sabe eu mando umas receitinhas take care eat well enjoy life send love receive love bye bye tchau Tamara Kaliningrad hi Manaus hello Minas Gerais olha só México olá tudo bem muito obrigada olha só vielen dank vielen dank liebe grüße olá Brasil tudo de bom agora me vou quase que eu não quero ir né tão bom aqui beijos queridos tchau 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 muito obrigada